Olá, pessoal do Paracetro Umbanda, Casa de Pepe, Flecha, Certeiro e Veja, Seara, Teide, Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, Minha Mãe, Minha Raiz. Benção, manhã! Meu nome é Paulo Lugero e vamos começar mais um mês fundamental, 633! Salve, Orimá! Salve a bênção dos orixás! Salve! Eu louvo, Mãe Açã, eu louvo, Mãe Manjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimá. Eu louvo, Mãe Açã, eu louvo, Mãe Manjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimá. Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 633. Não sinto mais a energia no terreiro. Primeiro, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Se você deixar o seu like, você vai me ajudar a crescer o canal. Se você não gostar do vídeo, deixe o seu like, não tem problema nenhum. Não sinto mais a energia do terreiro. Essa foi a colocação da irmã. A irmã me colocou e falou assim, não sinto mais a energia do terreiro. O que deve fazer? Saia do terreiro? Irmã, primeiro, você tem que entender por que você não está sentindo a energia do terreiro. Não coloque sua culpa no terreiro. Veja o que você está fazendo ou o que você deixou de fazer para deixar de sentir a energia do terreiro. Primeiro passo é esse. Se você não fez nada, se você está andando na lei, se você está andando direitinho, não, não tenho nada, está tudo bem, estou em paz, não fiz nada, está tudo ok. Agora, identifique uma outra situação. Se existe alguém no terreiro que você não se dá bem. Aí, se você não se dá bem com essa pessoa no terreiro, você está errada. Por quê? Porque você está indo no terreiro para você louvar o orixá, louvar os guias e não se preocupar com o amigo ou se preocupar com a amiga. Você está indo para você evoluir e não ficar se preocupando com o seu irmão ou com a sua irmã, seu amigo ou sua amiga. Você não tem que dar vazão aos seus sentimentos para com a pessoa. Você tem que dar vazão de você ou a sua espiritualidade. Terceiro, eu quero entender. Agora eu quero entender. Vamos lá. Você nunca sentiu energia boa no terreiro? Se você nunca sentiu a energia boa no terreiro? Eu não entendi então por que você ficou lá até agora. Agora, se você já sentiu a energia boa e de uns tempos para cá você não consegue mais sentir, que foi o que você colocou. Não sinto mais. Não sinto mais é porque sentia antes a energia no terreiro. Você tem que entender que pode ser, pode ser, que naquele momento o terreiro está fazendo um tratamento espiritual com os próprios médios. Está retirando algumas energias negativas dos próprios médios. Então, naquele momento eu não estou sentindo mais, porque você está em tratamento espiritual. Passou a turbulência, passou aquele tratamento, pode demorar uma, duas, três giras. Três, três giras, acho que é o suficiente, três, quatro giras. Vamos colocar quatro giras, um mês, um mês, quatro semanas, um mês. Você vai voltar a sentir a energia do terreiro no seu ápice, porque o terreiro já fez aquela limpeza que tinha que fazer. Agora, uma outra situação que também pode acontecer, que eu acredito que possa acontecer, quando você não está fazendo os preceitos direitos. Você não faz nada de errado, você faz tudo certinho, você é dona linha. Só que você não faz a preparação ideal. Antes você sentia, porque você fazia aquela preparação. Não é isso? E se você fez aquela preparação, você teria que sentir. Mas olha o que aconteceu comigo, comigo Paulo. Eu tenho 49 anos de idade, hoje, tenho 49 anos de idade. Eu tenho de incorporação, eu tenho mais de 30 anos de incorporação. E teve uma fase da vida, que a entidade que me assiste, que é o meu pai, meu amigo, meu pai, meu amigo, sou flecha certeira. Ele chegou para minha mãe e falou assim, mamãe, eu preciso fazer o meu retiro. Eu preciso me afastar por um período da coroa do meu médium, do terreiro e da minha casa. Eu já tinha o terreiro aberto. E ele se afastou. Nossa, eu acendia a vela para o seu flecha de certeza e não sentia nada. Sentia nem um sopro. Foi uma fase, que posso dizer assim, horrível, porque eu estava acostumado a sentir a vibração dele. E, de repente, eu não sentia mais nada. Eu não sentia mais nada, mas porque ele se afastou. Porque ele precisou ir resolver. Veja isso, irmão. Pode ser que as suas entidades estão precisando se afastar um pouco de você para elas poderem buscar energia, para elas poderem evoluir. Não significa que o terreiro são as suas entidades que se afastaram um pouco que elas foram buscar ensinamentos também. Já pensou nisso? Aconteceu comigo isso. É claro que foi deixado no outro caboclo. O senhor foi o senhor caboclo das matas que ficou comigo durante todo o período que o seu flecha de certeza ficou de retiro. Ah, e outra. E quando o seu flecha de certeza voltou, eu não reconhecia a vibração dele. Eu não reconhecia. Eu conhecia tantos anos incorporando o meu pai. Eu sentia. Eu reconhecia quando ele chegava perto de mim. Eu reconhecia a vibração dele. Mas quando ele voltou, eu não reconheci. Eu acho que faz tempo que eu não incorporo o seu flecha de certeza. É por isso que eu não reconheci. Bom, e ficou diferente. Porque eu tinha que me adaptar à nova evolução espiritual dele. Porque ele tinha evoluído. Ele tinha ganhado mais luz nesse retiro. Então, eu tinha que levar também a minha vibração. Tem isso também na espiritualidade. Mas se nós nos preparamos, nós estudamos, nós buscamos evolução, as entidades também buscam o preparo, buscam a evolução e buscam também ensinamentos. Então, nós não devemos culpar sempre o terreiro ou o pai de santo ou a mãe de santo. Nós temos que buscar informações para saber se é. Agora, se é realmente o pai de santo ou a mãe de santo que está fazendo alguma coisa errada, vamos entender também. Não vamos crucificar. Será que o pai de santo está passando por um momento de saúde? Um momento de desequilíbrio emocional na família dele? Vamos entender isso também. Em vez de crucificar, vamos ajudar o pai, vamos fortalecer, ajudar a mãe, vamos fortalecer o terreiro para que possamos dar força para ele, para que ele passe por aquele momento, para que ele passe por aquela situação de desequilíbrio. Nem sempre as coisas acontecem e é coisa negativa. Às vezes o pai, a mãe está fazendo por um desequilíbrio emocional de saúde. Eu sempre falo aqui, eu não sei se vocês concordam comigo, se vocês concordarem comigo, escreve aqui nos comentários, que isso para mim é muito importante, essa informação, esse feedback. Eu sempre falo para todo mundo que eu me considero um bom médium, um bom médium. Mas quando se trata da minha família, do meu filho, da minha esposa, da minha mãe, do meu irmão, da minha família, eu costumo dizer que eu sou um péssimo médium. Eu mal consigo ajudar eles, porque a minha emoção está à frente. É claro que eu consigo incorporar para dar um passo da minha esposa, dar um passo no meu filho, dar um passo na minha mãe, dar um passo no meu irmão, isso tranquilo. Agora, se é uma coisa, por exemplo, se torna um exemplo, quando o meu filho, com dois anos e meio de idade, ele foi hospitalizado, foi na UTI, ele correu risco de vida, ficou muito grave, muito grave mesmo no hospital, ficou entubado, saturação, para quem sabe, para quem conhece a parte da saúde, saturação sanguínea abaixo de 50. Então, foi uma fase muito delicada. Nossa, gente, eu mal consegui incorporar. Eu mal conseguia sentir as entidades perto de mim. Eu cheguei até a blasfemar. Cadê meus guias que eu não sinto mais eles? Mas não é eu que não sentia eles. Eles estavam muito próximos de mim. Era eu que não estava com a vibração boa, concentração boa, para sentir eles próximos de mim. E foi o momento da minha vida que eles se aproximaram de mim. Depois eu entendi isso. Depois eu entendi que esses sete cadeiras me carregaram no colo. Que se eu preste a certeza, não deixou um minuto de estar do meu lado. Que o Pai Manuel, nossa, ficava no hospital o tempo todo. Aí que eu entendi que foi o momento. Mas eu não estava bem. Eu não conseguia sentir. Então, eu podia nessa época falar assim, nossa, eu não sinto mais a energia do terreiro da minha mãe. Eu não sinto mais a energia da casa. Mas era eu que não estava bem. Então, nós temos que separar e entender as situações antes de tomar uma decisão, por exemplo, de sair do terreiro, que você possa se arrepender. Entenda todas as situações. Veja o que está acontecendo. Claro, pode ser que você teve um desentendimento com o pai, desentendimento com a mãe. Pode ser que você não se sinta mais filho ou filha da casa. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Mas, através do diálogo, através da energia dos orixás, tudo é resolvido. E se chegou o momento que você tem que sair realmente do terreiro, você vai entender, você vai saber. Porque ninguém é obrigado a continuar no lugar onde não sente. Mas, antes de tomar uma decisão, olhe por todos os ângulos. Olhe por todas as situações. Busque entendimento. Não saia. Não estou sentindo mais a energia do terreiro. O terreiro está negativado. O terreiro está ruim. Ninguém incorpora mais naquela casa. Nossa, eu já ouvi isso um monte de vezes, um monte de gente. O terreiro está negativado. O pai de santo está mistificando. E, quando a gente ia mais a fundo na história, a gente entendia que a pessoa estava desequilibrada. A pessoa estava desequilibrada, passando por problemas emocionais na casa dela, e ela culpava o terreiro. O que também é errado. Pelo menos, a minha fé, nesse sentido, nunca foi abalada. Eu trabalho. E como eu trabalho, gente? Porque eu vivo para a Umbanda. Eu não vivo da Umbanda. Eu dou cursos, faço N situações, faço N coisas, mas eu vivo para a Umbanda. Eu não vivo da Umbanda. E, nossa, eu já passei por situações financeiras, situações adversas da minha vida, que eu podia muito bem falar, cadê os guias? Cadê os orixás? Cadê eles que me ajudam? Mas eu entendo que os guias e os orixás, eles estão para me ajudar espiritualmente, e não na minha vida material. Se eles puderem me ajudar na minha vida material, eu tenho certeza que eles vão ajudar. Tenho certeza que eles vão abrir os meus caminhos. Tenho certeza que eles vão estar do meu lado. mas eu entendo que eles estão aqui na Terra para me ajudar na minha vida espiritual, na minha evolução espiritual, para que quando eu vou fazer mais parte dessa Terra, eu encontre o caminho que me leva direto, ou o caminho que me leva aos pés, que me leva até o mais próximo possível de Paiolurum, de Deus e os orixás, das moradas espirituais. Então, vamos tomar cuidado quando a gente fala não sinto mais a energia do terreiro. Porque existem em situações. Tá bom? Meio fundamental. Meio a três três. Abraço!